É isso aí, vamos para mais um combate agora entre Henrique Santos e Jean Silva. E aí, Henrique Santos, combate que acontece pela categoria 66 quilos. Henrique Santos de calção preto com amarelo. E aí, Henrique Santos de calção preto com amarelo. E aí, início de combate entre Jean Silva e Henrique Santos. E aí, Jean já está indo para cima, já está botando domínio no centro do combate. Joga um indiretinho ali. Olha só com o rodado do Henrique, que passa no vazio. Jean está indo de forma bastante frenética para frente. Feitando alguns golpes, opa, pegou um golpezinho ali, meio de raspa. Olha aí como vai rolar nesse desenrolar dessa cena. Está aqui o Henrique tentando levar ele para o chão, o Jean para o chão. Está cinturado, está nas costas e cinturado. Colocou o ganchinho ali pensando em pegar e mochilar nas costas do Jean. Mas, não conseguiu. Mas, continua com o domínio das costas ali. E aí, vira de frente o Jean. Está lá, com as costas ainda no cage. Vamos ver se o Henrique consegue botar esse combate para o chão. Quase que o Jean consegue. Epa, olha só que queda bonita, queda de judô. Botou o Henrique para o solo, com as costas no chão. Olha aí, agora ele vai desferir as moquecadas. Mas, o Henrique está tentando amarrar e me encurtar de distância para não conseguir, para não receber golpes contundentes. O Jean está tranquilo. Já conferimos uma luta do Jean aqui no canal. No Áspera, de Florianópolis. Ele que lutou contra o Lorenzo. Lorenzo Rodrigues. Tem um combate bem rápido. Olha a joelhada lá. Mais uma joelhadinha. A tentativa de double leg. Passar expondo um pouquinho o pescoço. Perigoso tomar uma guilhotina aí. E tomou. Vai tomar, vai tomar a guilhotina ali. Vamos ver. E final de combate. Three tap out. Três tapinhas e saindo. Final de combate por finalização na guilhotina. Vamos ao anúncio oficial desse combate. Onde define-se quem, de fato, é campeão e por qual ficou o registro da vitória. Combate por guilhotina, finalização, nocaute, desistência. Enfim, vamos ver. Vamos lá. Vamos saber. É isso aí, galera. Em breve, mais um combate pra você. Fique ligado aqui no canal RTF. Na sua rede YouTube de TV. Fique ligado aqui no canal RTF. Fique ligado aqui no canal RTF. Fique ligado aqui no canal RTF.